É que nem esse cara falou aí, esse cara que tava agora, é ele que finaliza o corpo, sabe? Hã? Mas como ele finaliza o corpo? Ele dá um raduque, um... Não, dá raduque. Não, vai lá, o revista vem, abre, aí ele vai e fecha, entendeu? Aí ele vai e fecha, costura, um monte de coisa lá, sei lá. Vai besteira, vai saber, né? Vai saber que hoje em dia tem tudo louco, né? Por exemplo, cê tá lá, cê... Cara, só porque você falou, tá chegando aqui, eu tô vendo aqui no WhatsApp, tá chegando um monte de história de defunto. Ave Maria, já vou acelerar o Gabino aqui, hein? É, cara, os caras são filha da mãe, né? Eles já mandam aqui, né? Não, os caras... Uma vez eu tava indo pra Curitiba, né? Aí nós tínhamos um comboio de seis ou sete caminhões, mais ou menos, tal. Aí tinha um zoeiro no meio e tinha um cara sério no meio, certo? No meio do comboio. O zoeiro pegou, chamou eu no PC e falou, seu Gabo, beleza, beleza? Ô Gabo, cê tá fumando? Falei, tô. Pô, Gabo, cê é louco? Falei, por quê? Falei, você joga a bituca do lado direito e... E por que não do lado esquerdo? Falei, não, mas eu jogo... Aí eu teimei, né? Não, eu jogo pro lado esquerdo. Não, Gabo, cê não vai pro lado direito. Seria o cara do passageiro. Aí ele perguntou assim, cê tá com o passageiro? Falei, não, eu tô sozinho aqui, sabe? Que não é no da carona, entre outras coisas, né? Falei, não, Gabo. Aí o cara acede, falou, Gabo, cê me desculpa, cara, mas... Eu tô vendo também. Rapaz, eu acendi a luz do... Pode ir. E fui subindo a serra... A serra do... Lá do... Tem a serra do azeite e a... E a outra serra lá, sabe? Cara, eu subi a barra do tubo. Subi a barra do tubo inteirinha, cara. Com a luz acesa, comeram achando que tinha alguém aqui dentro mesmo. Que é isso, cara? Não, não. Verdade. Aí tá você e uns três espíritos só, que te acompanham. Não, imagina. Não, que me acompanham só Deus, né? Mas assim, é o tal do psicológico, né, Diguinho? É o tal do... Que mexe, né, cara? Ouve aqui isso. Ah. Eita, Diguinho. Olá, Diguinho. Meu nome é Marcos. Eu sou de São José do Rio Preto. Ouço o programa todos os dias. E esse moço falando aí de fantasmas, né, de almas penadas, etc e tal. Eu tenho uma história que é real. Isso aconteceu comigo no ano de 2007. Eu tava numa rodoviária, sentado, esperando pra fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. Eu ia passar o Réveillon no Rio, mas tava indo tipo nove dias antes. Estava esperando o meu ônibus. Quando um senhor, de mais ou menos 75 anos, sentou ao meu lado. E começou a conversar. Você tá indo pra onde? E eu respondia. Pro Rio de Janeiro. Vou passar o Réveillon lá, ver os fogos e tal. E ele começou a falar. A minha esposa tá comprando as passagens também. Pra ir pro Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, que legal. Né, dei aquela valorizada. Tratava-se de um senhor e tal. Fui agradável e falei. Legal, vamos viajar junto então. Quem sabe a gente se encontra pela cidade. E ele me virou e disse. Impossível isso. Nós não vamos nos encontrar. Até porque eu não gosto de ficar no meio dessa bagunça. E de repente ele começou a olhar a esposa e falar. Olha a minha esposa. São mais de 40 anos de história. São 40 anos que ela se dedica a mim. E até hoje. A gente se ama. Achei aquilo tudo muito bonito. Achei legal. Um casal quase completando bordas de ouro. Mas, Guinho. De repente tudo mudou. Também é uma chegada numa lanchonete que tinha do lado da rodoviária. Estava lá comprando uma água. E pedi para o senhor olhar a minha bolsa. Aquele senhor de 75 anos. Quando eu voltei. Ele já não estava mais lá. E a esposa dele veio na minha direção e sentou com os papéis da passagem e disse. Ah, e agora é esperar o ônibus olhando para a minha cara. Uma senhoria muito simpática também. E eu fui e falei para ela. Ô moça. O seu marido estava aqui do lado agora. Estava falando que vocês são casados há mais de 40 anos. Que legal. Quero parabenizar vocês. E foi... Nesse momento, Guinho. Que essa senhora... Ficou pálida. Derrubou os papéis no chão e disse. Meu marido morreu tem seis meses. Dá pesada, hein, cara? Você é louco, velho. Tá doido. Dá pesada, hein? Você dá pesada, hein? Não, velho. E como é de dizer, tá doido. O cara estava do lado dele. Ah. E ele já morreu há seis anos. Não, há seis meses. Há seis meses, né? É que eu estava aqui ouvindo o áudio do telefone aqui. Já vi o do Miqueno. É. Então. A galera da empresa está... A galera do transporte está em peso aí ouvindo nós aí, ó. Ah, obrigado. É, muda de vaca. Então, não fala assim, né? Mas é complicado, cara. É, não. É complicado, Guinho. É, não. Bem complicado. Sabe assim, ó. Eu sou um cara... Eu não tenho medo de ir no cemitério à noite. De passar na frente. Não, isso não. Você entendeu? Isso não. Eu tenho medo de como será eu ver alguma coisa. Eu já vi ali, ali perto de Cajati, mais ou menos, Jacopiranga ali e tal. Ah. Pra frente ali, o tal da loira da estrada, entendeu? Ela já passou na frente do caminhão. A loira? Tipo, a loira do banheiro? Não. Hã? Não. Da estrada. Tem a loira do banheiro, tem a loira da estrada. Mas ela passou correndo em frente do caminhão? É, assim, tipo assim, uns duzentos metros na frente. Quando o farol tá quase chumoscando pra ela assim, Ela passou, sabe? Aí eu... Aí a gente chama eu e eu acompanhei no rádio. Eu falei, cara, cê viu isso aqui e tal? Eu falei assim... Viu o que, Gago? Quando ele falou viu o que, ele deu o grito. Gago, passou aqui também. Falei, eita porra. Caraca, velho. Só de falar... Dá até arrepio, cara. Cara, cê tá gaguejando mais dos minutos pra cá. Rapaz, cê não tá entendendo nada, Guilherme. É o medo. É o medo, entendeu? Ah, mas cê viu, então, a loira da estrada. É, não. Já, assim, já vi bem de... Não é assim, não se vê nitidamente, sabe? Cê vê aquele vulto passando rápido. É tão rápido, Guilherme. Que você... Quando você pensa, cê já passou ele, entendeu? Mas daí cê freou o caminhão. Nossa, eu vou atropelar. Não, então, nada. Não, é... É, nego fala assim, ah, se eu ver eu passo por cima, né? É nada. O cara não dá nem tempo de pensar isso aí, Guilherme, sabe? É, eu... Ele fala, ah, se eu ver eu passo em cima, esmaga. Passa nada. Tamanho é o medo, né? É. Não, sabe qual que é a primeira reação? É. É pisar no freio. É pisar. Acho que é uma pessoa... É? Ou seja, dá aquela juntada no freio e fala, caramba, certo? Tô dormindo, eu ouvi passando, entendeu? Ó, tem uma aqui agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que é aqui. Vixe, é o travesti. Ah! Ô, fotocópia do capeta! O Guilherme, do céu. Ô, que legal, cara, poder falar com vocês aí, velho. Ó, cara, obrigado pela informação da loira da estrada, né? Ah, obrigado. E um forte abraço pra você e pra todos os seus amigos, viu? Ó, é abração pra você também, cara. Bom trabalho, boa noitada aí, né? Vamos dizer assim, o seu trabalho é excelente, entendeu? Obrigado. Eu vejo, eu vejo, eu vejo a turma aí, alguns locutores, manda, eu tô nunca só sapo, cada qual faz o seu trabalho de acordo, entendeu? Cada qual tem a sua, a sua conduta, que nem você falou um dia, ninguém tem rincha com ninguém, pelo contrário, são todos pais de família, querendo ganhar o, é o ganha-pão de cada dia, então aí, entendeu? Obrigado, cara. Bom trabalho, e com Deus, todo mundo que estiver ouvindo aí, a galera da Atentadora Americana, assim, também você não falou nada deles, né? Ô, obrigado. Mas tão aí, que apê total, valeu? Um abraço pra eles aí, obrigado, mano, um abração. Valeu, tô na escuta aqui, valeu? Valeu, dá pesada, hein? Dá pesada, olha, ali viu a loira da estrada. É... É, dá medo, né?